Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado Irmão vem com o Júlio Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu vaqueiro João Bônus Que Deus abençoe Chama no friseiro Alguém me fez 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 Cê é pegada de roqueiro João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar morrido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo Faz isso Aquilo Feliz Verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Cê é pegada De vaqueiro João Gomes Tá na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar De novo De novo Teu beijo Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Cê é pegada De vaqueiro João Gomes Tá na voz Alô, Dandã Essa candidata é nossa Meu irmão Pegada de vaqueiro Em nome do SS Rancho Quartilha de vaqueijada Seu corpo Gomes Alô, Salzinho Levanta cedo Fala puta que eu tô pronto Eu muito conto Meu Deus que tá no céu Eu tenho assim Pra correr em todo canto Humildade é disciplina Dois sermão Que mãe me deu Eu tenho assim Meu cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu mostro que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Rolar na vaqueijada Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em braço a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em braço a me esperar Eu tô perdendo Nas curvas de uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha sim É minha sim É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Dos vaqueiros Desse mundo Se é minha sim É a força da natureza Tenha sem a certeza Vou dar conta Desse tudo Eu vou Eu vou Eu vou Bolar na vaqueijada Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em braço a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em braço a me esperar Alô Geraldinho Passeira do Estrela As pais na vaqueira Mandou Estrada do vaqueiro Vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show Levanta cedo Pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr Em todo canto Humildade A disciplina Dois sermão Que mãe me deu Eu tenho a senha Meu cavalo Já tá pronto Em cima da cela Eu mostro Que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em braço a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em braço a me esperar Eu tô perdendo Nas curvas de uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É linha assim Nem a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Do zaqueiro Desse mundo Se é linha assim Nem a força da natureza Tenha sem a certeza Que eu dou conta Disto Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Segunda-feira Com certeza Tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em braço a me esperar Pessoal e uma galera animada Pessoal e uma galera animada Quem gosta de comer água Tá em braço a me esperar A lua ria que está se vaquejada Meu irmão Rinhão Bora Paulo Pintosa Eu vou Pegada de raqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô assim Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tira da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente E cê vai querer o meu beijo na boca E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas E cê vai querer o meu beijo na boca Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar Bora missão Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô aqui Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que você tá? Fala pra mim Que vai rolar que eu tô afim Eu quero ser um reggae nem horror E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um veque nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão você vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou largar tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um reggae nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão você vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um veque nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando Do avonato Gomes Serrita Pernambuco Paredão do gordinho Paredão do birute Paredinho do pé Bota pra tocar aí Isso é pegada diva aqui E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade E você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Bora bandinha Estão vídeos Minuto da música Boteco musical Meu parceiro Pedro Estão em janta e misturado E você Você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade De você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E sejam mulheres Falando de amor Obrigado pelo presente Que o compostor, irmão Ele só quer te tirar de trempa E não tá nem aí Pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada De brincar de sentimento Tu já sabe muito bem Que eu tô na intenção Eu quero te levar Pra beber um ano centro Vamos para a praia Tomar caldo e litrão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento Da sua atenção O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama com outros Pensando na gente Que tonks, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda Pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Tá expulsando ele Logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Dá esboçando ele Logo do coração A minha ansiedade Mariana Divulgações Marcelo Damir De Sancler Cedês Bota pra tocar ele Vira demais O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal Que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros Pensando na gente Que tontos Que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda Pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Tá expulsando ele Logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Minha presença pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco Dá um fora E vai expulsando ele Logo do coração Na pegada De voqueira Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite É uma satisfação Cantar esse verso Eu sou João Gomes Falando de amor Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Sucesso Sucesso A minha big love Escuta aí Meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe W.A. Divulgações Rodrigo, Sirene e Pedreira Mandado da Loura, meu irmão Alô, Rebouba Piseiro Cariri Escuta aí Ah, ah, ah Ha, ha Música